Boa noite, pessoal. Meu nome é Jeremy. Para fazer esse trabalho de conclusão, nós resolvemos pegar uma ideia que já foi aplicada em mim, no ensino fundamental, que é a construção dos coliedros. A gente tem aqui o cubo e a gente tem uma pirâmide qualquer, de base quadrada. Para completar essa atividade, a gente vai precisar ver os materiais, que é o palito de picolé. Um lápis, para a gente marcar as medidas das arestas para fazer a junção certinho. A régua, para medir. E a argila, para ser com os vértices. Como vocês podem ver, a gente tem as argilas com os vértices e os palitos com as arestas. O intuito dessa atividade é que, durante o meu ensino médio inteiro, eu percebi que os meus colegas tinham muito problema em visão geométrica. Isto é, eles não sabiam que dava para tu aplicar, muitas vezes, relações com a do Pitágoras para saber as medidas como a coatema da base, a altura, a maresta lateral da pirâmide, a diagonal do quadrado. Então, isso são coisas que a gente vai procurar trabalhar com vocês para mostrar uma atividade bem legal que eu tive e que me ajudou muito. Eu tive no ensino fundamental, então era mais uma apresentação dos polietos para a gente. Não tinha a questão da área, do volume, mas como a gente pensou grande e quer investir no ensino médio, a gente pensou nas medidas e mostrar propriedades mais avançadas, como o diagonal do cubo, a diagonal do quadrado do cubo, e como a gente conseguiria aplicar isso para o ensino médio. A gente pensou que o melhor momento de aplicar a atividade seria depois que o aluno já tem domínio da relação de Euler, quando ele já sabe contar as arestas, as vértices, as faces, quando ele já consegue achar a variável que está faltando, a gente dando duas. E aí seria um momento durante o ensino, tanto de pirâmides, tanto de prismas. Pode ser separado, pode ser depois, que daí a gente pede para o aluno, baseado em duas variáveis, dando faces e vértices, e o aluno consegue montar isso para a gente e consegue trazer para a gente todas as medidas, consegue a medida da área, a medida das arestas, da altura da pirâmide, da pótema, da pirâmide, da diagonal do cubo, da diagonal do quadrado, então tudo isso que ele conseguiria achar para a gente por já estar mais avançado. Fiquei uma gaguejada em uma hora, velho. Então, para que os alunos possam ter uma maior compreensão da nossa atividade, a gente propusaria, igual o Samuel vai fazer agora para a gente, ele vai explicar duas relações fundamentais para que o aluno consiga concluir essa tarefa, que é a relação de Euler. Como o Jair falou, o nosso trabalho tem mais o intuito de aplicar essas teorias do que propriamente de demonstrar elas. Então, a princípio, os alunos já vão estar sabendo de como ela funciona, mas, na hora de aplicar esse trabalho, é sempre bom relembrar, enfim, ajuda na memorização dos alunos. Poderíamos usar, por exemplo, um tetraedro, que é um exemplo bem simples, e fazer o uso da fórmula nesse tetraedro, vendo, por exemplo, os vértices e as faces, aqui a gente pode ver que tem um, dois, três, quatro vértices. Ali nós temos as três faces laterais e mais a de baixo, então ficou quatro faces. E aí, aplicando na fórmula, a gente consegue chegar ao número de arestas. Bom, a gente vai fazer as continhas aqui e a gente vai chegar em número de arestas igual a seis. Isso ele fica contando ali na figura, o número de segmentos. Então, a ideia da nossa atividade seria mais ou menos isso aqui, mas, obviamente, não desenhando a figura, mas dando duas dessas variáveis, seja vértices, faces ou arestas, e pedindo que o aluno montasse o poliedro e verificasse, primeiramente, de forma visível ali na figura que ele montou, e também provando na fórmula que aquela relação vale. De forma análoga, como o Samuel falou sobre a relação de Euler, eu vou falar um pouco sobre o Teorâmico de Pitágoras. E a gente vai falar bem pouco sobre ele, comentar como funciona essa relação, somente para servir de instrução inicial para que os alunos possam aplicar a atividade. E essa relação diz que A² igual a B² mais C². Lembrando que essa relação só vai para triângulos retângulos, onde A é a hipotenusa, B e C são os outros catetos. Passando agora para a visualização do Teorâmico de Pitágoras no sólido que o Jeremy comentou anteriormente, que, no caso, é a nossa pirâmide com base quadrada, a gente pode utilizar o Teorâmico falado anteriormente para calcular a altura da nossa pirâmide, sabendo que a gente daria para o nosso aluno, como informação, duas das incógnitas que tem nessa relação, que seria, nesse caso, a altura lateral do triângulo da pirâmide e a apótema da base. Utilizando isso, colocando no Teorema de Pitágoras, a gente consegue alcançar o resultado, que é a altura da pirâmide. Então, pessoal, uma outra possibilidade sólida seria o cubo, onde o aluno poderia encontrar tanto a diagonal do cubo, que seria essa, quanto a diagonal do quadrado, usando apenas os lados. Ele pode encontrar a diagonal do quadrado, que é para todos os quadrados, porque é um cubo, então todas as áreas do cubo são congruentes, então essa diagonal vai ser congruente a todos. E, a partir dessa diagonal, aplicar o Teorema de Pitágoras de novo, com essa diagonal sendo cateto e não mais hipotenusa, e a diagonal do cubo sendo a nova hipotenusa. A grande sacada desse tipo de atividade é justamente trabalhar um dos principais problemas que os alunos enfrentam no estudo de geometria espacial, que é justamente a questão da visualização. Tendo um sólido desses, por mais rudimentar que ele seja, fica fácil do aluno, por exemplo, pegar o palito que representa a diagonal do cubo e trocar ele de lado e ver que, de fato, uma diagonal é congruente a outra, enfim. E, bom, a construção foi feita de forma que todas essas arestas são congruentes, afinal de contas, todas elas são palitinhos do mesmo tamanho. Então, mais ou menos, essa foi a nossa ideia de trabalho, que não foi uma aplicação direta de geometria espacial, mas sim uma aplicação no ensino de geometria espacial para facilitar a visualização dessas estruturas. Muito obrigado e uma boa noite. E ele dá junto a altura lateral, a altura total... Meu Deus, a altura lateral. Pode cortar isso. Como comentado pelo Samuel, a relação de... ...